A gente está aqui diretamente da Feira de Profissões da UFPR em Piracuara. E por aqui a gente pode ver estandes de todos os cursos que são ofertados pela Universidade. Então fique com a gente nessa edição do Jornal de hoje. Bom, e para começar a abertura da feira aconteceu nessa quinta-feira de manhã. Confira como foi. O sonho do curso superior em uma universidade federal começou nesta quinta-feira para os estudantes que vieram visitar a Feira de Cursos e Profissões da UFPR. Serão quatro dias para conhecer os 119 cursos de graduação da instituição. Nos primeiros dois dias, a feira é aberta somente para turmas que realizaram agendamento prévio. No sábado e domingo o evento é aberto a toda a comunidade e deve receber não apenas estudantes, mas também familiares, amigos e curiosos. Desde cedo os corredores ficaram lotados de gente que não vê a hora de saber um pouco mais sobre o curso sonhado. Tem até quem logo cedo já encontrou o que quer fazer. Eu gosto bastante de ciência da computação e gosto bastante de biologia no ensino médio, então estou pensando em fazer alguma coisa relacionada a esses dois. Inclusive eu acabei de conhecer um curso que mistura essas duas áreas, então me ajuda a conhecer outras áreas também. Estou pensando em fazer alguma coisa relacionada a alimentos, tecnologia de alimentos, alguma coisa... Está na dúvida. Está na dúvida ainda, mas eu quero seguir no ramo de alimentos mesmo. Mas você acha que tirando dúvida sai daqui um pouco mais certo do que você quer fazer? Ah, eu acho que com certeza. Em 2017 a feira bateu o recorde de público com 115 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento. Este ano a expectativa é chegar a 140 mil pessoas. Essa função, que é a função primordial, da gente poder orientar, mostrar a universidade para aqueles que estão no momento da sua decisão vocacional. É muito importante que a universidade seja bastante clara sobre o que nós fazemos, porque isso no final das contas é importante para nós. Na medida em que uma decisão segura de um estudante que entre e saia bastante bem orientado daquele curso que ele quer fazer, é uma coisa que ajuda a própria universidade no segundo momento. Essa é uma ocasião talvez única para a universidade mostrar para a sociedade. Você veja que nós esperamos cerca de 140 mil pessoas aqui durante essa feira que visitem aqui, para mostrar para a sociedade, portanto, o que nós fazemos. E nessa medida mostrar a relevância social da universidade. A oportunidade de conhecer cada curso, tirar dúvidas e fazer uma escolha correta pode, inclusive, encurtar o tempo de permanência dentro da universidade até a formatura, além de influenciar na carreira do futuro profissional. A feira funciona para isso. Ingresso com maior informação, com maior preparação, com maior esclarecimento sobre a natureza do curso e do percurso formativo que o curso exige, faz com que o aluno tenha mais sucesso ao longo da sua trajetória e faça de acordo com aquilo que está previsto no currículo. Então, os estudantes do ensino médio que estão nos ouvindo, que vão fazer a sua opção pela universidade, vão vir para a universidade, querem vir para a universidade, venham para cá, venham participar da feira, conversem com os estudantes e estudantes que estão aqui. Eles vão poder orientar vocês muito precisamente o que vocês precisam ter quando ingressarem nesse curso e aí vocês podem avaliar se isso é realmente o que vocês estão dispostos a encarar pelos próximos anos. E tomara que vocês escolham muito bem. Foi o caso da Fernanda. Hoje ela é estudante do primeiro ano de matemática industrial e está muito feliz em seu curso, mas conta que mudou de ideia justamente ao visitar a feira do ano passado. Então, eu tinha mais intenção de fazer engenharia mecatrônica, porque eu não queria dar aula e eu só conhecia mais matemática licenciatura e daí quando eu cheguei na feira acabei conhecendo matemática industrial e vi que a matemática aplicada era realmente aquilo que mais tinha a ver comigo. Este ano ela está do lado de lá do balcão e precisa tirar todas as dúvidas de quem ainda não fez a sua escolha. Será que ela está preparada? O curso de matemática industrial é um curso muito multidisciplinar, que ele tem matérias de computação, tem matérias de engenharia de produção, então é um curso muito amplo, que tem muitas áreas de atuação e que se você não quer realmente estar em sala de aula ou fazer pesquisas, você quer algo mais prático, você quer ver a matemática sendo aplicada, é o melhor curso que tem para você seguir. A programação da feira inclui palestras sobre cada curso e diversas atividades culturais. Além de tirar as dúvidas dos estudantes, a ideia também é aproximar as famílias e os professores da educação básica ao FPR. Nós precisamos construir pontes mais constantes, mais sólidas, mais com duas mãos, a universidade ir para a escola e a escola ir para a universidade. No sábado e no domingo, a nossa feira é aberta à sociedade em geral, então nós esperamos sim que venham as famílias, junto com os jovens, que venham todos para conhecer os cursos e para conhecer a nossa universidade. Você sabia que a UFPR também oferece cursos de ensino médio? A gente foi lá conferir como que é o curso de petróleo e gás, que também está aqui na feira. Primeiro dia da feira de profissões e cursos da UFPR. E eu já estou aqui no técnico de petróleo e gás, conversando com o professor Adriano para contar um pouquinho mais sobre esse curso, que na verdade é para quem está fazendo ensino médio. Professor, pode contar um pouquinho sobre como funciona o curso? Bom dia. Bom, o nosso curso é um curso integrado ao ensino médio, então o público que nós estamos buscando agora, o pessoal que está terminando o ensino fundamental, é totalmente, apesar de estar integrado na universidade, ele é meio estranho a universidade, porque os outros cursos da universidade são graduação. E aqui nós temos um curso de ensino médio, voltado a técnico de petróleo e gás. E com isso a vocação do curso é voltada a alunos que gostam de ciências exatas, física, química, matemática, e tem um desejo por estudar e desenvolver projetos junto conosco. E quanto tempo é o curso? Três anos de curso, nós estamos agora na fase de inscrição, a inscrição já está aberta, o site pode ser acessado pelo site do nosso setor, que é www.sept.ufpr.br. Lá tem um link que leva ao núcleo de concursos e dá para fazer a sua inscrição, que vai até a metade agora do mês de setembro. Em novembro vai ser feita a prova, o teste de seleção para os nossos alunos. Como funciona a prova? É uma prova com 20 questões, questões de matemática, física, química e biologia, e uma redação que engloba todo o conhecimento do ensino fundamental. Muito obrigada, professor. A gente vai falar também com o Lucas, que faz o curso. Lucas, pode contar um pouquinho como é fazer o ensino médio aqui na UFR? É extremamente gratificante e muito vantajoso, pois a universidade dá todo o suporte e todos os benefícios para que você tenha um ensino de muita qualidade e que nós tenhamos um desempenho muito bom ao longo do curso e ao longo da nossa trajetória aqui na universidade. E você já sabe o que você vai fazer ano que vem, já que é o último ano? Então, eu quero fazer direito ano que vem, mas assim, penso também em entrar numa área, porque a UFR abriu muito a minha cabeça em questão da área de exatas, em questão de suporte para depois o que eu vou fazer. Muito obrigada, Lucas. A feira vai até domingo, com horário especial que é até às 16 horas, mas nos outros dias é até às 18. No sábado e domingo ela é aberta para todo o público. Então, venha para a feira. Larissa Abrão, da Feira de Profissões e Cursos da UFR. E os vestibulandos que vêm para a feira também precisam ficar atentos às inscrições do processo seletivo desse ano. Fique de olho. Continuamos na Feira de Cursos e Profissões da UFR. UFRPR e, bom, e como tradicionalmente acontece todos os anos, os estudantes que visitam a feira e desejam já realizar as suas inscrições podem fazer aqui mesmo no estande do Núcleo de Concursos. Eu vou conversar agora com o professor Eduardo Barra, que é pró-reitor de graduação. Professor, todos os anos muitos alunos acabam aproveitando esse momento para fazer essa inscrição, mas nós temos duas modalidades, que é o aluno que se participa, de fato, do processo seletivo e o treineiro. Essa modalidade cresceu realmente por procura, né? É, aumenta, né, cada ano, porque a gente tem os estudantes querendo saber como o funcionamento da prova. Esse ano tem uma novidade na prova. A prova passa a ser de 90 questões, com a introdução de mais duas disciplinas, a filosofia e a sociologia. Então, certamente, vamos ter mais treineiro esse ano. A expectativa é essa. Isso é visto de forma positiva pela universidade? Quer dizer, do ponto de vista do estudante, a gente está cada vez mais cedo buscando a Universidade Federal, treinando para estar conosco, convivendo com a universidade através desse contato da Feira de Cursos e Profissões? Sim, claro, claro. Qualquer ação que a universidade faça, desde o seu vestibular, é uma ação educativa. Então, para a gente, o que mais interessa é saber se esse vestibular que nós estamos fazendo, qual o impacto que ele tem na qualidade do ensino também, né? Nós não queremos apenas distribuir notas, distribuir mérito, né? Dedicar vagas na universidade. Claro, tudo isso é importante, mas não é o nosso objetivo único isso. Então, se o estudante aproveita o nosso vestibular para se preparar, para avaliar como anda a sua formação, como que ele está aprendendo, o que ele precisa aprender que ele ainda não aprendeu bem, é ótimo. O vestibular é também uma parte da nossa tarefa educacional. Se ele estiver tendo esse alcance, é muito importante, seria bom que a gente pudesse ter mais treineiro nesse sentido. Tá certo. Quem sabe agora, com a Feira de Cursos, 140 mil pessoas passando aqui nesse fim de semana, a gente tenha muitos treineiros, né? É, tomara que tenhamos, tomara que tenhamos um número tão bacana assim. O ano passado nós tivemos 115 mil, né? Para chegar aos 140, falta muito pouco. A gente vai conseguir, pelas expectativas de público aqui, né? As inscrições que a gente já recebeu. Então, eu acho que é muito importante. É importante, então, que venham aqui para conhecer a feira, para conhecer o formato da universidade. Para muitos, né? Certamente é uma novidade, pouco sabe o que é uma universidade. Todo mundo conhece a escola, que é muito homogênea, tem disciplinas um pouco diferentes, a área de humanas, a área de exatas. Mas, quando ele chega aqui, ele vê como que essas coisas podem ainda ser muito mais diferentes, muito mais diversas e, consequentemente, muito mais interessantes do que ele poderia imaginar. Tá certo. Muito obrigado, então, professor Eduardo Barro. Uma boa feira para todos nós até domingo. Agora, deixa eu passar para você umas informações importantes. Hoje, se encerra o último prazo para a entrega de documentação para os estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição. Então, se é o seu caso, você deve, hoje ainda, se dirigir ao núcleo de concurso para fazer a entrega da documentação. A inscrição custa R$ 120,00 para as inscrições convencionais e R$ 119,00 para quem pretende se inscrever como treineiro e segue aberta até o dia 11 de setembro de 2018. Você pode entrar lá no site, que é o www.nc.ufbr.br e fazer a sua inscrição. Tudo bem? Félix Calderaro, diretamente da Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná 2018. Bom, e lembrando que a primeira fase do vestibular desse ano acontece no dia 21 de outubro. Então, fique atento. E a gente deu uma volta aqui pelos estandes da feira para ver o que está acontecendo. Vem com a gente. Já pensou em fazer agronomia? A gente está aqui na Feira de Cursos e Profissões da UFPR conhecendo um pouco alguns estandes, entre eles de agronomia. A gente vai conversar um pouquinho com o Matheus, que estuda agronomia aqui na UFPR e também já veio como estudante do ensino médio aqui na Feira de Profissões. Matheus, como que foi quando você veio aqui como estudante do ensino médio? Foi bem interessante. Eu vim com a minha escola, não sou daqui, né? Eu sou de Registro, São Paulo. E a gente veio de lá com uma excursão e a gente passou por vários estandes e um deles foi na agronomia. E foi aí que eu me apaixonei um pouquinho mais pela profissão e pelas disciplinas acionadas durante o curso. E como que funciona o curso? Quanto tempo é? E quais são as matérias que vocês cursam? Então, o que eu acho engraçado é que muita gente não sabe, mas a agronomia, todos saem engenheiros agrônomos. Então, são cinco anos de curso, como toda outra engenharia. Tem a parte básica, são os dois primeiros anos, que é igual todas as outras engenharias. E a parte específica, que aí a gente vê toda a parte de maquinário, de planta, de como planta, de como faz, toda a parte da pecuária e as outras matérias específicas que a gente tem. E como agora, Matheus, você volta aqui como estudante da graduação. Como é essa emoção agora falando do seu curso? Então, é muito gratificante para mim, porque eu posso passar o que me passaram, né? E tem muitas dúvidas que eu sei que eles têm. Por exemplo, diferença entre cursos, geotecnia, veterinária e agronomia. É o que mais tem. E muita gente pensa que é igual, mas na verdade tem muita coisa diferente. Tem muitas áreas mais específicas para um do que para outros. E é interessante passar isso para quem está chegando agora e para quem está nessa dúvida cruel, que é escolher um curso para cursar, né? Bom, e essa edição especial do FPR Notícias está terminando. Mas a feira continua. Hoje e amanhã, a feira é especial para quem agendou a visita previamente das escolas. Mas no sábado e no domingo, a visita é aberta para o público. Então, se você quiser trazer sua família, fique à vontade. Lembrando que a feira acontece aqui em Piracuara, na rodovia João Leopoldo Jacomel, número 4015. E você pode conferir um pouco mais sobre a feira nas nossas redes sociais e no canal 15 da NET. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí